Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Beral Buquerque. Ative o desespero no seu homem. Caraca, ele vai implorar a tua atenção depois que você fizer isso. Então, bonitona, se você tá fazendo qualquer outra coisa agora, dá uma parada aí de leuza, pega uma aguinha pra tomar, uma canetinha pra anotar, porque são passinhos simples de você fazer. São cinco passinhos rápidos de você fazer e ainda fica ligada aqui, distraída, que no final do vídeo tem, como sempre, a hora do beijo do Jô Beral Buquerque. Aonde eu mando beijo sempre pra algumas meninas e de repente você não tá aqui hoje. Quem sabe? Tá bom? Então vamos nessa. Jô Beral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas? Um homem que entende as mulheres. canal novo, ó, tá rolando aí Jô Beral para casadas, pra você que é casadinha, que quer saber mais sobre maridão, traição, amantes, tudo e mais um pouco, dá uma olhada. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Tudo que você precisa pra falar comigo, pra saber da minha vida, pra me acompanhar, pra estar comigo, é só colocar Jô Beral Buquerque no Google e vai aparecer tudo um pouquinho pra você desse menino aqui, tá? Amores da minha vida. Não sei se você é da década de 90, se você conhece essa música, que era dos Raimundos. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Complicada e perfeitinha. Por que que a mulher complicada e perfeitinha, pra nós homens, ela é tão importante? Por que que essa mulher, ela nos desconcerta? Ela nos desespera? Por quê? Como vários amigos chegam e falam assim, Jô Beral, eu tava saindo com ela, do nada ela some, do nada ela pira. De repente ela tá afim, de repente ela não tá, de repente ela quer sair comigo, não sei o quê, até achava que ela tava na minha e quando eu achei que essa mulher já estava na minha, dei com os burros na água. Por que essa mulher, ela é um misto de santa, de gostosa, de maravilhosa, de ingênua, de gatinha, cuti cuti, e ao mesmo tempo ela é malvada, ela é complicada. Então você tem que saber fazer esse mix de ora ser a menininha querida e maravilhosa, a parceirinha, aquela que tá ali do ladinho, e dá um noite pro dia, você tá meia zoada, você tá malvada. Ai, Jô Beral, mas eu não sei ser uma mulher malvada. Peraí que eu vou dar os cinco passos aqui que fazem você ativar esse desespero no homem e depois, lá pelo meio do vídeo, eu vou ensinar você como que você faz pra ser malvada em três passos. Bueno? Combinado? Então você vai ter que ser no primeiro passo aqui pra ativar o desespero no homem, pra que ele corra atrás de você, pra que ele implore a tua atenção ser complicada e perfeitinha. Num segundo momento, quando você já tá ativando aqui a complicada e perfeitinha, você começa a deixar claro o não sei se eu quero. Você tem que deixar ele com dúvidas. Ele não pode nunca, jamais, em momento algum na vida dele, ter certeza que você, de leuza, está apaixonada. Nada desse negócio de estar um mês com o cara já tá achando que o cara é o homem da sua vida. Pelo amor de Deus, quantos casos eu atendo de mulheres que já se deram mal, perderam grana, foram abusadas, sofreram na mão de homens porque em um mês já acreditavam que era o homem da sua vida e se incomodaram, se ferraram e pegaram até traumas. Pra não dizer coisa pior. Então, eu não sei se eu quero. Aí gatinha, tô gostando de você, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e você, não sei o que. Cara, eu adoro estar com você, tô adorando sua companhia, mas não sei se eu quero. Não sei se é isso que eu estou procurando. Tem outra coisa aqui que eu vou falar pra você que você pode botar junto com não sei se eu quero, que tá nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra você, ó, ó o dedinho. Vou deixar esse vídeo aqui pra você aonde eu ensino vamos ver no que vai dar. A melhor resposta que você dá pra um homem, que você desconcerta esse homem e ativa o desespero é o tal do vamos ver no que vai dar. Tô conhecendo você, ai, eu te amo, mulher, você é a mulher da minha vida, onde é que você tava? E mamimimim, mamimimimim, xailalai, groselha no teu ouvido, você, cara, eu tô adorando sair contigo, eu tô adorando curtir você, eu tô adorando tudo que tá acontecendo, ser um cara inteligente, bonito, você tem um estilo de cara que me chama a atenção, mas eu vou ser bem sincera com você. Vamos ver no que vai dar. Você tem que trazer o vamos ver no que vai dar pra tua vida. Pra que aí as coisas andem, pra que ele se torne assim, um cara que ele tem, que traz pra ele, sabe o quê? Aquela coisa do... Como é que eu vou explicar melhor pra você? Aquela coisa assim, de não saber lidar com essa mulher. Porque essa mulher, ela é indecifrável. O que que ela quer dizer com... Vamos ver no que vai dar. Sabe? Eu quero encontrar as palavras certas que caibam dentro da sua cabecinha, do seu coração, aonde você entenda que essa coisa de você cedo demais criar expectativas, achar que já quer namorar, que tô ficando velha, que já passei do tempo, não gosto de joguinho, só atraio o cara errado. Não! É teu posicionamento que está errado. Você está se posicionando de uma maneira errada, acreditando cedo no amor, a carência que você traz pra essa relação. Ai, mas eu não saio com todo mundo. Não saindo com todo mundo, não conversando com todo mundo, não dando oportunidade pra várias pessoas conversarem com você. O primeiro que você se interessar, você já vai estar, o quê? Despreparada. Vai estar apaixonada. Vai estar criando expectativas. Vai estar carente e vai estar quebrando a cara. Ô, Dileuza, pelo amor de Deus, mulher, conversa sim, dá oportunidade. Você não precisa sair com todo mundo na promiscuidade. Você pode conversar, rir, ouvir cantadas, tirar sarro, judiar dos corações por aí. Mas você precisa saber que, neste momento, quando o homem chega na tua vida, vamos ver no que vai dar. Quer ver uma coisa que eu quero falar pra você também? Que é o seguinte, pra senhorita que tá chegando agora, eu vou ser bem sincero olhando no teu olhinho. Meu coração sofre. Meu coração fica doidinho, ainda mais em época de Natal. Ó o pinheirinho ali. Se nem numa época do Natal eu consigo chegar no teu coração, quando é que eu vou chegar, filha? O que que eu quero? Um presente teu. Ó, é só clicar ali, inscrever no canal, ativar aquelas notificações naquele sininho de Natal. Pronto, deu presente pro jovem. É só isso que eu preciso. Meu objetivo é chegar a dois milhões. Falta quinhentos. Tô chegando. Mas com você eu chego mais rápido. Meus amores, já tem o compromisso. Você tem que aprender a dizer não. Esse negócio da mulher achar, cara, se eu disser não, ele vai sair com as outras. Ele vai me trocar pela outra. Para com esse xaveco, com esse folclore. O que que o Gilberto fala sempre pra vocês que são das antigas? Contigo, sem tigo, ele vai meter ele e outra mulher na roda. Então, não é isso que vai determinar. O que faz é que você ser diferente. Faz com que ele te veja como a mulher mais interessante, mais difícil, mais disputada. Não estou na tua mão o tempo todo. Caraca, mano, sábado, putz, já tenho compromisso. Entendeu? Às vezes, você quer sair, então fala, vou dar uma olhada aqui já, confirme, eu acho que eu tinha um aniversário pra ir. Ah não, é sexta, podemos sair no sábado. Saiba jogar. Quer ver uma outra coisa que você tem que jogar dentro das tuas conversações online pra que você ative a dúvida, o desespero no homem? É quando ele faz algumas perguntas pra você e você pula as respostas. Estão conversando sobre várias coisas, ele pergunta lá se você gosta dele, ou ele pergunta se você vai fazer alguma coisa no final de semana. Algumas perguntas pelo meio da conversa, você não responde, deixa ele ficar ansioso, tipo, pô, não vai responder? Mesmo que ele pergunte mais de uma vez, ela não vai responder. Por quê? Será que ela tem compromisso? Será que vai sair com outro cara? O problema é teu, Juvenal, você que fica aí desesperado, negão. Não fica pagando o pau pra Chico Toicinho. Pelo amor de Deus. E outra coisa que você pode fazer pra deixar esse cara mais louco ainda é, no meio de uma conversa super topzinha, legalzinha, ai bonitinho, já volto, já falo contigo, volta no outro dia. Deixa a mané esperando você, não tenha medo de tomar essas atitudes. Atitude essa que até parece com a complicada e perfeitinha, como é que você vai ser malvada? você quer saber disso? Não leva desaforo pra casa. A primeira coisa é não leva desaforo pra casa. Assim como o homem é forte, determinado, ele sabe o que ele quer, ele admira uma mulher que sabe o que quer. Então pra você ser a malvada, porque eu vou dizer uma coisa pra você, se eu te der aqui um chazinho, um make a treffe aqui e dizer que é pro estômago, você vai dizer, ah, isso aí não serve pra nada, Julinho. Ô, Jô, não funcionou. Agora se eu te dou um chá de carqueja, daqueles fortes, meio que arrepiar o pelo, pra tu tomar amargo, tu vai dizer, opa, senti até uma melhora aqui nos estômago. Por quê? Porque é chá forte, cara. Ou tu acha que essas mulheres fortes elas são assim, mimimi. Não, mulher forte, é mulher decidida, que chega pra arrepiar, pra arrebentar e você tem que ter personalidade. Então, se você não gostou de alguma coisa bonitinha, você é sincera contigo, não gostei disso. Não acho legal isso, não quero isso, eu quero isso. Então, aí você começa a ser a malvada, não a boazinha que aceita tudo e leva chifre até por dentro da cabeça. É, você acha engraçado, né? Ah, mas dói. Olha só, você tem que mostrar pra esse cara que você é dona da tua vida, que você é poderosa, que você é independente, que você se ama e que você não tá aí pra pagar pau pra ele. E outra coisa, você tem agenda, você tem seus compromissos e você não vai trocar os teus compromissos pra sair com ele, porque ele não é prioridade. Quando você passar a ser prioridade, aí você também dará prioridade pra ele. Entendeu? Isso é ser uma mulher poderosa e malvada. O homem sente, arrepia e você ativa o desespero nesse homem. Hora do beijo. Beijo do Jober. hoje vai pra Fabiana de Cuiabá. Alô, Cuiabá. Alô, Fabiana. Beijo pra você. Um beijo pra Soraya de Porto Alegre. Ela é de Rondônia, né? Mas está em Porto Alegre. Então, um grande beijo pra minha querida amiga Soraya, que está em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e pra Vanessa Souza do Rio de Janeiro. Se você quer que eu mande um beijo pra você, escreva aqui embaixo seu nome, sua cidade pro próximo vídeo. Quem sabe você já está comigo. Tá bom? Gostou? Tá fazendo? Não concorda comigo? Vamos fazer um debate aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo. Amor e paz.